Ao terminar sua primeira carta, João faz uma pergunta Como eu posso saber que sou nascido de Deus? Ou seja, como saber que eu sou salvo? Há quatro respostas para esta pergunta na leitura de hoje Número um, a pessoa salva crê firmemente que Jesus Cristo é Deus Número dois, a pessoa salva obedece a Deus guardando os seus mandamentos Número três, a pessoa salva ora e suas orações são respondidas Número quatro, a pessoa salva pode até pecar de vez em quando Por causa de sua natureza pecaminosa Mas a pessoa salva não vive pecando, não vive em pecado Por favor, amigo e amiga, pense nisto com muita seriedade Você já aceitou a Cristo como seu salvador pessoal? Você obedece os mandamentos de Deus conforme registrados em Êxodo 20? Você ora a Deus sempre e Deus responde as suas orações? Você vive longe do pecado e perto de Deus? Quando Deus transforma a nossa vida, não vivemos mais como antigamente Quando Deus transforma a nossa vida Quando Deus transforma a nossa vida, vivemos uma nova vida Caracterizada pela fé, obediência, oração e dependência total Submissão total ao nosso Deus Viva dessa forma hoje Que Deus acompanhe você Música 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 Música